Quem chega a oferecer-se para trabalhar, já vem também com uma ideia pré-feita de que se eu sou homem vou atender à mesa, se eu sou mulher vou ficar atrás de volta. Esta é mais uma ferramenta que nós usamos para que consigamos implementar a química cultura de segurança. Na verdade, o filme nasceu paralelo ao livro esse que ficou.